Olá, meu nome é Nelson Salles da Silva e vou apresentar o trabalho titular do História Indígena no município de Sinectéria do Maranhão, Agenciamento dos Povos Originários, sobre a orientação da professora doutora Ana Caruinha Molim Oliveira. Em produção, o município de Sinectéria nasce a partir da cidade de São Bernardo e Brejo, devido à migração de fazendeiros das redondezas. Destaca-se que a região onde hoje se compreende o município de Sinectéria era a território do povo Anapuru, que resistiram com as guerras deflagradas pelos conduzadores para não serem escravizados, bem como pela catexação dos jesuítas. A povoação de não indígenas inicia-se com o lugar de fazendas e engenhos, e aos poucos começa a se implementar comércio e um porto à margem do rio Parnaíba. Sinectéria só se torna efetivamente emancipada em 1937, depois de um conturbado processo de emancipação. Objetivo. O objetivo da presente pesquisa é realizar a reconstrução da história dos povos ameríndios na região do município de Sinectéria, através das guerras justas e aldeamentos. Metodologia. Realizou-se pesquisa documental, acadêmica, de livros, de cronistas, religiosos e mapas sobre o município de Sinectéria e em torno de caráter e interdisciplinar, articulando história, geografia e antropologia. Resultados. No período colonial, não há registro de conflito entre povos indígenas e colonos. Os principais fatores da não existência desses relatos, seja a frente colonial da região, que vinha de Brejo e de São Bernardo, e o outro que, por vez, o território de Sinectéria era palco de conflitos entre São Bernardo e Brejo. Tinha como principal plano de fundo esse conflito um porto que se detinha nas margens do rio Parnaíba, em Sinectéria, onde se tinha o escoamento de grãos da região, principalmente arroz, milho, algodão e açúcar. O outro grande fator é a outra frente colonial que se encontrava nas margens do rio Buriti, mais ao centro de Santa Citéria, mais próximo a São Bernardo. Inclusive, o rio Buriti era uma via navegável utilizada para ir desses locais, Lagoas dos Papos, Buriti, entre outros, se descia dessas regiões, desses povoados, para São Bernardo. E essas povoações que se encontram mais ao centro da cidade, de onde hoje se encontra a cidade, elas são povoações mais antigas do que Santa Citéria Velha, uma outra povoação onde fica-se Porto, e a atual Santa Citéria, elas são povoações bem mais antigas, iniciando junto com o processo de colonização da cidade de São Bernardo em 1720, 1730. Conclusões. A pesquisa demonstrou o processo de aldeamento, as guerras justas que foram utilizadas como arma silenciadora contra os povos indígenas, que tinham como objetivo aumentar a produção agrícola e pecuária na região de Breves, de Santa Citéria e São Bernardo, sendo o Baixo Parnaíba uma região essencial para o escoamento de suprimentos no Maranhão, no período colonial. Destaca-se a cidade de Santa Citéria, que nós temos um porto, as margens do rio Parnaíba, mas ao centro da cidade, próximo ali a São Bernardo, você tinha povoações bem mais antigas, que se iniciam junto com a povoação de São Bernardo, que são Santa Citéria Velha, as margens do rio Parnaíba, você tem Ladeira, Buriti e Lagoa dos Patos. Essas povoações eram e detêm atualmente engenhos, eram áreas que se tinham produção de grãos e de cana de açúcar, com uma forte presença da mão de obra escrava, de africanos escravizados. A região era muito ampla, uma região com uma extensa área territorial, com áreas muito próximas a fontes de água, que eram muito utilizadas para plantações e para pastos, para a pecuária. Esses povos que se encontravam nessas áreas, principalmente nessas áreas onde se tinham fontes de água, eles foram expulsos dessas áreas, tiveram que fugir, entre aspas, em modo de resistir à invasão, eles tiveram que sair dessas áreas para não serem escravizados ou aldeados. Em suma, principalmente o povo Anapuru, que se encontrava em maior peso na região. Esses povos foram silenciados, e hoje tem a sua história e a sua presença negada na região. E aqui nós temos as nossas referências.